Oi gente, bom dia. Eu estou aqui em casa nessa quinta-feira, convalescendo de uma gripe muito forte, embora tenha sido vacinado contra gripe, imagine se não tivesse. Estou aqui no meu quarto, meio que isolado para não contaminar minha esposa e meu filho. E em consequência disso, estou em trabalho remoto, deverei retornar ao trabalho presencial na segunda-feira e com muito tempo aqui em casa para colocar mais vídeos aqui no YouTube. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o aborto, em função da polêmica causada pela descoberta de uma cartilha do Ministério da Saúde dizendo que todo aborto é crime, dizendo que a única exceção de se fazer aborto é uma tal de excludente de ilicitude que permite que em três situações as mulheres, mesmo sendo crime, possam fazer aborto e não serem penalizadas por esse crime. Eu queria trazer para vocês essa reflexão, meu ponto de vista, esse é um canal de opinião, cada um tem direito a ter a sua opinião e eu também me resguardo ao direito de emitir a minha opinião. Eu sou o Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, sou professor universitário e gostaria de pedir a você para se inscrever aqui no canal, pedir desculpa pela minha voz, mas em função da gripe, a voz está comprometida já há uns três dias. Bom, a legislação brasileira prevê o aborto em três situações. A primeira situação é risco de vida para a mãe, porque não se justifica em nome da preservação de uma vida você colocar outra em risco. Nesse caso, é necessário que um médico emita um laudo dizendo que há risco de vida para a mãe e aí o aborto é autorizado pela justiça. O problema é a demora da justiça. Vou dar um exemplo, imagina uma criança que é vítima de abuso sexual, tem nove anos de idade e engravida. Aí nós temos duas situações, inclusive, que se sobrepõem. O risco de morte para a criança grávida com apenas nove anos de idade e a violência sexual praticada, que seria o segundo motivo previsto na lei brasileira para autorizar o aborto. Exatamente mulheres vítimas de violência sexual. Porque não se justifica também para a justiça, em nome da preservação de uma vida, você penalizar uma outra vida, que é a vida da mulher que foi violentada sexualmente e engravidou como consequência dessa violência sexual e não deseja ter o fruto dessa violência levado adiante. Então são as duas primeiras situações. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal autorizou um terceiro tipo de aborto, uma terceira possibilidade para aborto, que são mães que a partir da décima segunda semana tem diagnosticado bebês com anencefalia, ou seja, bebês que não têm um encéfalo. Simplesmente não têm cérebro, cerebelo, bulbo, não têm um encéfalo. E esses bebês com anencefalia, logo ao nascer, morrem. E aí também seria uma crueldade muito grande fazer uma mãe levar uma gravidez por nove meses sabendo que ela está gerando um bebê anencefalo e logo após o nascimento daquele bebê iria morrer. Então são essas as três condições que a legislação brasileira autoriza o aborto. Risco de vida para mãe, violência sexual e bebês com anencefalia. Bom, de um lado vem os messiânicos, os radicais religiosos, e aí o governo federal está cheio deles, defendendo que qualquer tipo de aborto é crime. Então há um radicalismo presente, marcante. Do outro lado, há outros radicais, nem se iludam. Há aqueles que liberam o aborto geral, que o aborto é um direito da mulher. Ou seja, meu corpo, minhas regras. Eu tenho direito sobre o meu corpo. E aí eu queria trazer a seguinte reflexão, porque quando eu fui candidato ao Senado em 2018, esse tema sempre vem à tona e sempre se questionam aos candidatos qual a sua posição em relação a isso. Eu sou a favor do aborto, nas três condições que a legislação brasileira permite. Fora elas, eu sou contra o aborto, tá? Primeiro, a mulher tem direito ao seu corpo? Tem. Mas o bebê não faz parte do corpo da mulher. Biologicamente falando, o bebê está no corpo da mulher, se desenvolvendo às custas do corpo da mulher, mas não faz parte do corpo dela. Se uma mulher deseja doar um rim para um parente ou para um conhecido, ótimo, o rim faz parte do corpo dela, o rim é dela, ela tem direito ao seu corpo. Se ela resolve doar um pulmão, da mesma forma. Se ela resolve doar sangue, do mesmo jeito. Mas o bebê definitivamente não faz parte do corpo da mulher. É uma vida vulnerável que está no corpo da mulher, numa condição de vulnerabilidade, utilizando-se dos nutrientes do corpo da mulher para completar o seu desenvolvimento. Então, eu acho que esse argumento cai por terra do ponto de vista biológico. Eu sou biólogo e acredito piamente nisso. Outro aspecto importante. Eventualmente, a pessoa, quando mantém uma relação sexual e a camisinha, por exemplo, estoura, ela pode estar numa situação de engravidar, uma gravidez indesejada. Para isso, existem alternativas que não são nem consideradas aborto, que é a chamada pílula do dia seguinte, por exemplo. Você manteve uma relação sexual fortuita, ou manteve uma relação sexual com um parceiro fixo, e durante aquela relação sexual o método contraceptivo falhou, vá no dia seguinte ou no mesmo dia numa farmácia, nem receita precisa, compra uma pílulazinha que custa alguns reais, a pílula do dia seguinte, toma aquela pílula e você terá 84% de chance de não engravidar. Então, quer dizer, é relativamente simples. Nos casos de violência sexual, a coisa fica um pouco mais complexa, porque para você obter a autorização para fazer um aborto após um ato sexual violento, um abuso sexual, um estupro, é necessário fazer um BO, a mulher fica numa condição de exposição, de vulnerabilidade, mas esse BO, inclusive, no meu modo de ver, é necessário para se prender o agressor, o estuprador, e prendê-lo por isso, mas a mulher pode fazer o BO tomando a pílula do dia seguinte, e aí ela vai ter 84% de chance de não engravidar. Até aquele BO ser avaliado, gerar um inquérito policial, aquilo ir para as mãos de um juiz, e o juiz autorizar o aborto, fruto da violência sexual amparado em lei, a mulher pode nem engravidar se ela tomou a pílula do dia seguinte, até porque quando a mulher é vítima de abuso sexual, ela também está exposta a HIV AIDS e a hepatite C. Então, ela precisa procurar, inclusive, atendimento médico, para tomar um coquetel de remédios, e caso o agressor seja idético, caso o agressor tenha hepatite, ela não pega essas doenças também. Então, quer dizer, há procedimentos médicos a serem tomados após o abuso sexual, há procedimentos policiais a serem feitos após o abuso sexual. Então, assim, diante desse panorama, diante dessa circunstância, eu quero crer que há muito radicalismo de ambas as partes, eu não defendo em hipótese alguma que qualquer tipo de aborto seja crime, isso é uma visão messiânica, é uma visão fundamentalista, que não tem aderência no meu modo de pensar. E também não acredito na liberdade plena, no meu modo de ver, isso também é um equívoco, é uma falácia, a mulher tem direito, sim, sobre o corpo dela, mas ela não tem direito sobre aquele que está vivendo no seu corpo, e inclusive nem pediu para estar lá. Tá certo? Então, eu acredito que, em caso de violência sexual, para fazer o arremate, é justificável, sim, o aborto. Eu acredito que, em caso de risco, a vida da mãe é justificável, sim, o aborto. Eu acho que, em termos de bebê anencefalo, é também justificável o aborto, e a legislação brasileira prevê essas três formas legais de aborto. Diferente do que o Ministério da Saúde disse, nenhum tipo de aborto, nem todo tipo de aborto, melhor dizendo, é crime. O Ministério da Saúde tenta, numa visão fundamentalista, numa visão messiânica, criminalizar aborto em três situações, que há previsão legal de aborto no Brasil, e que visam proteger, inclusive, a integridade física e mental das mulheres sujeitas a essas três condições. No mais, eu acho que é uma questão de educação, o governo brasileiro também falha, porque deveria ter campanhas de educação sexual. Essa turma messiânica, inclusive, não acredita em educação sexual nas escolas. Eu acho que tem que ter educação sexual, sim, porque boa parte dos abortos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem educação para o sexo. Há muita desinformação, por incrível que pareça, ainda e muito adolescente termina engravidando por falta de orientação, por falta, inclusive, de diálogo em casa. Então, eu acho que nós temos um caminho muito longo a percorrer ainda com a educação sexual de nossos jovens e adolescentes. Nós temos um caminho muito longo a percorrer ainda em relação à maturidade, em relação ao sexo, porque o sexo, ele traz consequências como tudo na vida. Agora, querer fugir as responsabilidades das consequências que o ato sexual pode trazer, simplesmente descartando o fruto daquele ato sexual, aí eu acho muito complicado. Eu não sou a favor, em hipótese alguma. É claro que o assunto é polêmico, deixa teu comentário aí, se você concorda ou não. Faz parte de todos nós concordarmos ou não, mas quando nós vivemos numa democracia, a legislação tem que ser cumprida e, nesse caso, o Brasil tem uma legislação, sim, para o aborto, que descriminaliza o aborto nas três situações que eu citei aqui. Tchau para vocês, até a próxima. Tchau.